O que eu não concordo é a empresa vir de outros países, vir aqui se instalar no nosso país, pegar nosso dinheiro, levar embora, humilhar o nosso povo, sair falando que aqui não tem autoridade, que aqui não tem lei. Aqui tem sim lei. E não precisa criar mais lei. É só cumprir o que tem. Então, está na mão do Ministério Público, tem que ver a nossa situação, que tome a posição, que estamos prontos para negociar. Mas se não tiver pronto, se não tiver negociação, não temos pronto também para brigar. Porque eu não vou aceitar uma mãe ficar sem o pedaço de terra para tratar seus filhos. Nós não queremos briga. A autoridade, está aí o ensordado, eles que fazem o trabalho deles, nós não temos negociação com a polícia, a nossa negociação é com o governo, é com o Ministério Público, lá eles que tomam a posição, porque senão não vai ter jeito. Nós estamos aqui numa reivindicação justa, numa manifestação pacífica.